Quanto Sinto Logo, logo, sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei Para quem amo Sei também Que não é hora E nem é fácil Mas perdão Te pedirei Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreendes Que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Pois você teve a ideia De querer-me E isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está Tão marcado Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Obrigado.